Olá, eu sou Elayne Leone, sou presidente dos sindicatos do Enfermeiro do Estado de São Paulo e sou coordenadora do movimento LGBTQI+, da ISP Brasil. Eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês, que eu entendo que a gente tem que ter políticas públicas para o movimento LGBTQI aqui no Brasil. A luta não pode parar, eu acho que a luta tem que continuar. Não é a pandemia que nos vai nos entraquecer. Nós já lutamos tanto para conseguir tanto e acho que a gente precisa de muito mais para o mundo ficar mais igualitário, mais democrático. E com esse governo que está aí hoje, está meio complicado, porque nós estamos vivendo um momento de uma pandemia com um governo que é fascista, preconceituoso, homofóbico e tantas outras coisas que não vêm nos ajudando nesse momento. Eu acho que nós temos que ser fortes, nós temos que se unir cada vez mais para a gente conseguir um movimento, uma luta justa, uma luta igualitária, que é contra esta pandemia e contra este governo. E precisamos fazer políticas públicas para esse movimento que tem amor e a gente está mostrando que o amor nessa pandemia faz a diferença. Então, vamos lá.